Mais uma vez, boa noite a todos. E como já foi mencionado aqui, faço uso dessa tribuna para também falar um pouco sobre o que o vereador Célio Amorim questionou, que o aumento ainda não chegou aqui na Câmara para ser aprovado. Estive conversando com o prefeito esses dias sobre essa situação, também que alguns professores têm me procurado. E a gente sabe que os professores, dentro das possibilidades, têm sido valorizados aqui em nosso município, principalmente aqui em Canhotinho. Inclusive na gestão de Álvaro Porto, como é de conhecimento de todos que estão aqui, foi dado um aumento aos professores, além do Estado, além do Estado, o aumento que os professores teve. E vem se valorizando aos poucos, diante das condições, aos poucos vem se valorizando. E eu questionei essa questão com ele, e ele me prometeu na próxima sessão enviar toda essa documentação para ser aprovado aqui na Câmara Municipal. Então, vamos ficar na torcida aqui, para que na próxima semana nós esteja votando, votando aqui esse projeto.